Durante a 47ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul, a presidenta Dilma Rousseff vai assumir a presidência do bloco por um mandato de seis meses. Atualmente, quem comanda o Mercosul é a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. E durante a tarde, jornalistas brasileiros, também estrangeiros, fizeram uma reunião com representantes do Itamaraty para saber como é que vai ser a agenda de amanhã da presidenta Dilma. Ela vai chegar aqui à cidade de Paraná, na Argentina, por volta de 10 horas da manhã e às 10 e meia da manhã já vem aqui ao local do evento. Faz uma foto oficial e se reúne com os outros chefes de Estado das outras nações que integram o Mercosul, Venezuela, Paraguai, Uruguai e Argentina. E depois faz também um discurso à imprensa e todo mundo que estiver presente aqui no evento. O embaixador Antônio Simões, embaixador que é o representante brasileiro no Mercosul, fez algumas observações sobre o que vai ser discutido amanhã e falou também sobre alguns tratados que vão ser debatidos entre os chefes de Estado. Dois acordos quadro. Um acordo quadro com o Líbano e outro acordo quadro com a Tunísia. Isso indica que nós vamos agora ter negociações com esses dois países. Também ficaram acertados acordos que serão apresentados ao sistema de integração centro-americano, os países da América Central e também ficou acertado um acordo que será apresentado, um memorando que será apresentado para a União Euroasiática, um grupo de nações encabeçado pela Rússia. A partida da presidenta Dilma Rousseff aqui da cidade de Paraná, na Argentina, está marcada para as 3 horas da tarde, horário local.